Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos no canal, estou mostrando para vocês que eu vou fazer um bolo simples, a massa já está aqui pronta, agora eu vou dividir, tá? A massa está dividida, meia-meia, agora nessa massa aqui vou acrescentar três colheres de mascal, vou misturar bem, vou assim, agora aqui nessa forma eu vou colocar um pouco dessa massa, agora só vou dar esse tanto, aqui vou colocar as colheradas aqui em cima, tá? Aos poucos, olha, ficou assim, agora vou colocar o restante da massa, da outra massa, eu vou terminar aqui com a massa de chocolate, as colheradas também, vou levar ao forno, o forno já está pré-aquecido, vai ficar mais ou menos 30, 35 minutos, olha, já assou e ficou assim, ó, foi 35 minutos passaram, eu já tirei, ó, da forma, agora eu vou repartir, super macio e gostoso, ai, quebrou um pedaço aqui, mas olha como que fica, hum, muito bom, além de ficar gostoso, ser um bolo barato, fácil, rende muito, ó, o tanto que deu, fiquem todos com Deus, tenham santo e abençoado o dia, se gostar do meu canal, se inscreve, deixa o like, até mais, tchau, 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 olha isso aqui, ó, ó,